Chegamos em Socorro, essa cidade está localizada a 140 quilômetros de São Paulo às margens do Rio Peixe e oferece passeios de aventura e ecoturismo e boa culinária A nossa próxima parada é no Mirante do Cristo Essa estátua tem aproximadamente 6 metros No local também há lojinhas com venda de produtos da região, estacionamento Lá também fica o Centro Oficial de Informações Turísticas da cidade de Socorro Fica dentro do empório Vamos dar uma passadinha também na Maria Fumaça 208 Essa linha transitou por Socorro até meados dos anos 60 Hoje é um patrimônio histórico da cidade e uma atração para os turistas que visitam aqui a região É um passeio gratuito É possível subir na Maria Fumaça e fazer belas fotos para guardar de lembrança Olha como é o vagão por dentro O Maria Fumaça 208 fica no caminho turístico da Pompeia Vamos conhecer também a Feira Permanente de Malhas Moda de Fábrica Ela possui diversas lojas que vendem principalmente roupas de inverno e meia estação Na feira você vai encontrar várias lojas com malhas, casacos Os preços variam Nessa loja, por exemplo, o preço até que está bom R$35,00 uma peça, R$75,00 Outras R$45,00 Basta você pesquisar bem Outras lojas já praticam o preço de São Paulo, capital, que varia mais ou menos de R$120,00 R$150,00 uma marha, uma peça Então a questão aqui é pesquisar Estamos no restaurante de Nápoles, em Socorro É um restaurante indicado pela pousada De entrada nós pedimos uma brosqueta de tomate Ela vem com duas fatias de pão italiano Coberta com tomate, mussarela e parmesão Está saindo R$19,90 É bem saborosa Uma delícia Prato principal, filé mignon à parmegiana Acompanha arroz e fritas Está saindo R$49,90 150 gramas Esse é o frango à parmegiana, kids É muito bem servido Estamos a caminho da Pedra Bela Vista Ela fica aproximadamente 9 km da cidade de Socorro Depois a gente pega um trecho de estrada de chão Mais ou menos uns 5 a 6 km Lá a gente vai encontrar um mirante Localizado a 1.250 m de altitude Ideal para ver o pôr do sol Que tal os preços? A entrada custa R$30,00 Meia entrada R$15,00 Para 60 a mais e crianças de 8 a 12 anos E crianças de 0 a 7 não pagam Pets somente na coleira O local oferece algumas atividades de aventura Como rapel e trekking As atividades são opcionais e pagas à parte Vamos fazer uma parada na Quinta do Mal de Cervejaria Ela foi fundada em 2010 E produz cervejas e chopes artesanais Essa é a craite Mais clarinha Essa é a porter A escura Olha o chupinho escuro É batata especial Com queijo, bacon e molhinho Hoje nós vamos fazer a trilha da Mantiqueira Com a agência Mundaka Que faz esse passeio de trilha E outras atividades aqui em Socorro Essa é a trilha Jatobá Ela fica dentro do Mundaka É boa para ir já aquecendo Antes de fazer as trilhas oficiais São duas Trilha da Mantiqueira Ou trilha das Cachoeiras Depende da trilha que você escolheu fazer Hoje eu vou fazer a trilha da Mantiqueira E a agência oferece o transporte Ida e volta até o local da trilha A trilha da Mantiqueira Ela é de aproximadamente 3,5 km E o grau de dificuldade É moderado a difícil A caminhada acontece nas margens de um ribeirão Com diversas cachoeiras e árvores centenárias Agora a gente está fazendo uma parada Durante a trilha É difícil mostrar todo o percurso Porque as mãos têm que estar desocupadas Para facilitar Porque muitas vezes na trilha A gente tem que pegar Até agarrar em pedras Ou em troncos de madeira Então as mãos precisam estar desocupadas Mas no momento de parada É possível tirar foto Quem quiser pode entrar Nas piscinas naturais das cachoeiras E a gente vai mostrando o que der Durante o percurso No final tem que ter a construção Muitas vezes É, também A escolha de hoje Foi um risoto de abóbora cabochá e filé mignon Ele serve uma pessoa E custa 68 reais E a nossa outra escolha É um nhoque de abóbora Recheado com carne seca E requeijão de corte Também serve uma pessoa E custa 54 reais E para acompanhar Um delicioso vinho chileno Carbenet Salvignon Essa garrafa está saindo 77 reais É um vinho tinto seco Sobremesa um brownie de chocolate Com sorvete aterzonal Custa 29 reais Hoje nós vamos fazer o raft Que percorre o Rio do Peixe Com a agência Rios de Aventura Essa agência oferece Dois tipos de passeio Um de 4 quilômetros Que custa 85 reais por pessoa E o outro de 7 quilômetros Que custa 100 reais por pessoa Para essa aventura É bom você vir com roupa E calçado que possa molhar E trazer uma roupa seca Para troca No local há estacionamento E vestiário Antes de iniciar o passeio A gente coloca o colete salva-vidas Capacete Também inicia um pequeno treinamento Para saber como se portar Dentro do bote E também a questão do uso do remo Que custa? Caderte Bar Bar Ab Vamos lá. Vamos lá. O mirante da cachoeira rende belas fotos e, com sorte, ainda é possível acompanhar as descidas dos praticantes de rafting. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o passeio de quadriciclo com a agência Rios de Aventura. Antes de iniciar o passeio, é feito um treino básico em pista interna. Também é necessário o uso de calçado fechado. A agência oferece dois tipos de roteiros. O de uma hora e meia, com parada na cachoeira para banho, custa R$ 230,00 para duas pessoas no mesmo quadriciclo. E a outra opção é de duas horas e meia, com parada no mirante Pico da Cascavel, para ver o pôr do sol. Custa R$ 300,00 para duas pessoas no mesmo quadriciclo. Para quem vai fazer a segunda opção, que é a parada no mirante Pico da Cascavel, para ver o pôr do sol, o ideal é levar um agasalho, principalmente se você vai no outono, no inverno, porque no Pico sempre faz um friozinho. O Pico da Cascavel é um dos pontos mais altos da cidade de Socorro. Ele fica a 1.200 metros de altitude e tem uma bela vista das montanhas da Serra da Mantiqueira. Paramos para jantar no Quintal do Italiano, especialidade da Casa Massa. Eu pedi um ravioli e três queijos e o Marcelo pediu um tagliarine com pupetone e para acompanhar um vinho chileno. Sobremesa, a gente tem banana flambada com sorvete de queijo, com calda de doce de leite. A casa tem 10 anos aqui na cidade de Socorro. É possível também almoçar. Hoje é um domingo, então final de semana está aberto para visitação e também para o almoço. Aqui eles vendem, além das cachaças, licores, vinhos, entre outros produtos. Ideal dar uma passadinha aqui para levar o produto de lembrancinha. Agora nós vamos conhecer a Gruta do Anjo, que é uma antiga caverna de exploração de quartzo. Hoje ela se tornou um lindo ponto turístico aqui na cidade de Socorro. Ela oferece o passeio de pedalinho. O preço custa R$ 54,00 no cartão ou R$ 50,00 no dinheiro. Nós conseguimos um voucher de 50% de desconto com a nossa pousada. Então o ideal é você ver com a sua pousada se eles possuem algum tipo de parceria com a Gruta. Dentro da Gruta você tem duas opções. Ou faz o passeio a pé ou de pedalinho. É proibido nadar na Gruta. Ela inicia com 4 metros, mas pode chegar até 20 metros de profundidade. Café vai ser uma ponta de origem africana. Existem inúmeras espécies de café no mundo, mas mais produzidas e conhecidas são duas. Coffee arábica e coffee canephora. Já ouviram falar? Arábica já. Então o canephora traz pra gente uma bebida um pouco mais escura e um sabor mais forte. Já o arábica bem preparado, ele vai trazer uma bebida mais clara e um sabor um pouco mais suave. Aqui na fazenda a gente tá numa área de altitude, mais de 1.200 metros. Então a gente só trabalha com o arábica. A fazenda, ela possui 4 linhas. A gente tem uma que a gente chama de um café de entrada, que é um café mais simples, é a origem. Ele é feito com grãos de peneira baixa, então ele é um blend. E a torra dele é uma torra média a ponto escura. Essas três linhas, pessoal, todo mundo aqui é café de peneira alta, a torra é média. O que vai diferenciar uma bebida da outra é o varietal de café que ele é feito. O classic, que é o café que vocês tomaram quando vocês chegaram, é bebido de catói vermelho puro. Então ele traz pra gente uma bebida mais equilibrada. Quem gosta de um café com um pouquinho mais de presença, um pouco mais de intensidade, a gente tem a linha tradição. A tradição, ele é um blend de catói vermelho e mundo novo. E o mundo novo é o varietal que traz essas características de bebida. E a gente tem o gourmet. O gourmet, ele é tecnicamente o melhor café aqui da fazenda. Por que que eu falo isso? Porque ele foi o café que ganhou a maior pontuação quando faz a avaliação da escada. Ele é feito de bourbon amarelo puro. Ele traz pra gente uma bebida com mais doçura e uma acidez um pouquinho mais marcada. Prensa, gente, ela é composta de duas partes. Então a gente vai escaldar. A gente vai escaldar as duas partes. Escaldar é só eu vou passar uma água quente no meu vento. Prensa, gente, não tem filtro. Quem faz separação de borra e bebida é essa malha metálica aqui. No caso da prensa, então, a gente vai usar a moagem grossa. Reparem só na prensa que eu mexi. Só que a borra, ela tá ficando toda aqui na parte superior. Isso porque o nosso grão, ele tá leve. Hoje a gente veio conhecer o pesqueiro Nenê Oliane. Além do pesqueiro, eles também têm um restaurante muito bem avaliado. O pesqueiro funciona desde 1980. Hoje a gente vai pedir um filé de tilápia milanesa. Custa R$ 107,90. Serve até três pessoas. Ou um casal que come bem. Acompanha um pirão, arroz, a tilápia, farofa e batata frita. A gente tá com fome, agora vamos comer tudo. Nós estamos hospedados na pousada Toca do Roca. Os chalés ficam ao lado de uma pequena cachoeira formada pelo rio do Peixe, que é o principal rio da cidade. E na varanda de cada chalé é oferecido o café da manhã. Aqui é uma pequena trilha da pousada. Daqui a gente já consegue ver uma parte do rio do Peixe. É aqui que o pessoal faz rafting. Estamos no mês de maio, então a vazão não está muito alta.